Olá gente, muito feliz por estar de volta ao TV. Aqui já foi minha casa e hoje eu retorno fazendo um programa de entrevistas, um pouco diferente, depois de 16 anos na Assembleia de São Paulo, entrevistando mais políticos, eu quero fazer uma coisa diferente para você, conversar com todos os segmentos, trazer novidades e principalmente conversar com pessoas interessantes. Eu fiz uma escolha bem delicada para o meu programa de estreia. Eu queria uma pessoa de bom caráter, eu queria um amigo, eu queria um bom profissional, para mim ele é um dos melhores comunicadores desse país e assim eu começo com o pé direito. Ele é radialista, jornalista, nasceu em Santos em 66, vai fazer 49 anos, passou por várias emissoras de TV, passou pela minha cidade, Recife, a gente estava falando nisso, ele até está queimadinho um pouco, mas hoje está em rede nacional e os pernambucanos ainda podem acompanhá-lo na rede TV. Eu falo do grande jornalista, comunicador, radialista, Luciano Fatioli. Fatioli, obrigada. Bom, primeiro, por favor, por favor, dá licença. Muita sorte para você. Olha, com todos esses elogios, pela mesma porta que eu entrei, que fica aqui de trás das câmeras, acho que eu vou sair, porque agora a responsabilidade aumentou com todas essas qualidades ou elogios que você me faz. Muito obrigado. Como vocês viram, vocês que estão nos vendo aí pelo mundo afora, depois de 16 anos no mesmo local de trabalho, ela agora segue a sua vida profissional, volta, como disse, a uma casa em que já trabalhou, onde aqui estamos e ser o primeiro convidado desta passagem por aqui, se vai ser curta, comprida, longa, ou seja lá, a gente não sabe, né? Claro. Mas a partir desse novo desafio, Ana, que você se propõe a fazer, eu só posso te falar, proporcional ao meu tamanho, em altura e largura, e gordinho ocupa mais espaço, de coração, muito obrigado por ser o primeiro a com você ajudá-la nesse pontapé inicial, nesse saque inicial, nessa braçada, vamos imaginar uma piscina inicial, seja lá o que for, muito obrigado, e mais sorte, não é muita, mais sorte ainda do que aquela que já te acompanha em tantos e tantos anos de profissão, já que somos profissionais experientes, e aí se vão alguns anos pelo meio que abraçamos, que é esse da comunicação. O bom é que a gente vai ter sempre dose dupla, né? Na Altivi, as quartas-feiras e as terças na nossa TV Guarulhos, agradecendo o Luquete também, o Fernando Mauro, até para a gente sempre encher as pessoas, né? Vamos falar muito. Não, falar, é o que eu falo, eu no muro eu não fico, o muro não me aguenta, a gordinha não aguenta a muro, imagina, se ficasse no muro, o muro, né? E você sabe que o Luquete, eu não o conheço pessoalmente, muito curioso, é sério, é um profissional, é um empresário do meio da comunicação, sempre ouvi falar, óbvio, não é? Há muitos e muitos anos, enfim, mas não o conheço pessoalmente. Mas Luquete, parabéns pelo espaço, parabéns pelo empreendedorismo e pelo espaço que você abre, porque nas TVs convencionais, eu uso esse termo convencional, ou abertas, ou fechadas, ou semi-fechadas, ou semi-abertas, que tem de tudo um pouco, né? Não é tudo que pode ser falado, não é tudo que pode ser colocado no ar. E aqui, nesse espaço, como eu falo, olha a hora, olha a hora, não é? A gente pode, isso eu tenho certeza, e a Ana me falava antes de chegarmos aqui ao vivo, que, ó, é para falar o que você tem vontade, o que eu perguntar, o que você quiser responder. Então, fico muito à vontade. Aliás, à vontade, literalmente, num ambiente muito agradável. Olha, eu tive o prazer de ganhar um prêmio ESO com a Alteve, quando eu passei por aqui. Nós ganhamos o prêmio ESO de jornalismo. Qual o tema? Qual, lembra? TV por internet, telejornalismo. É uma das pioneiras, né? É a primeira TV por internet do país, né? É a primeira, olha, é só muito legal. E essa qualidade que as pessoas estão nos vendo agora, estamos acessando, não é? Essa qualidade de áudio, qualidade de vídeo, pô, isso é. Isso é fruto do investimento em equipamentos, do investimento em pessoal. Eu sempre falo o seguinte, nós temos no SENAC, não é? Cursos de aprendizado em várias áreas, não temos? Então, quem quer ser um repórter cinematográfico, vai lá, faz um curso. Quem quer ser um radialista, vai lá, faz um curso. Então, o SENAC ensina a operar um equipamento, ou a desenvolver uma atividade. Agora, se não tiver feeling, não tiver carisma, não tiver tesão, não tiver intuição, não levar jeito pra coisa, falando de uma maneira bem simples, que é o jeito que eu gosto de trabalhar, pode fazer o melhor curso do mundo, não vai virar porcaria nenhuma. Então, aqui é a junção dessa parte do maquinário com profissionais que transpiram, que exalam tesão na condução das suas funções, isso é que vale na vida. Então, vamos começar pelo início, né? Vamos lá, manda pro ar, manda, manda, manda. A gente viu o Fatioli, viu na Record, viu na Band, hoje na RedeTV, o Fatioli passou por Recife, SBT também. Também. Agora, eu quero... Santos, Litoral Paulista. Santos, eu vou começar do início. Tá. 86. Não. Ah, não, antes? Da família. Bancário. Onde você nasceu? Ah, tá, tá, tá. Pai, mãe, conta um pouquinho da sua história. É, nascer, botar assim pra disfarçar a pança, aquele velho golpe, ó. Ó, comecei em Santos, Litoral de São Paulo, de onde sou, não é? É lá, eu primeiro fui bancário, fui bancário, dois anos e meio como bancário, não é? Seu, tem irmão? Tem, tem um irmão mais velho que eu tenho 49 anos, tenho um irmão de 49 com 9, 58, né? Que administra a minha vida aqui, enfim, pra que eu não faça mais besteiras do que eu já fiz. O Marcelo que administra aqui, enfim, é o homem da burocracia, né? E lá eu comecei como bancário, fiquei dois anos e meio em banco, me encheu a paciência, falei, ah, tchau, não dá, banco eu não quero. Aí fui no curso de radialista com o MTB, né, com registro profissional em carteira, pra quem está nos vendo, o RG de radialista, no caso. Aí fui trabalhar, fui comprar horário na Rádio Clube de Santos. Você comprou horário? Comprei horário, porque ninguém me dá, eu batia nas portas, falava, ô, gordo, sai daqui, é gorducho, sai daqui. Eu falei, meu Deus do céu. Você sempre foi gordinho, desde pequeno? Sempre, 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 sempre três dígitos na balança. Não, sempre não, quando pequeno, três dígitos não, não já estaria morto. Mas depois de 17, 18, ah, sempre, né, mande a QT Fabene, né? Família italiana. Família italiana, ah, como de tudo um pouco, só pedra que não, que aí o dentista sai mais caro, né? Aí eu, poxa, ninguém me dava uma oportunidade, eu fui comprar horário, bati na porta, aí um senhor que era o gerente, o dono da rádio, olha só, era o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, não o Pelé, o Edson, né, era o proprietário da rádio, Pelé, uma rádio em Santos, no bairro do Gonzaga, um bairro tradicional, meus fundos de um cinema também tradicional. Aí eu falei, olha, eu queria trabalhar aqui, ah, só comprando horário. Eu falei, mas comprando horário só? Eu falei, caramba, aí eu falei, é, e a gente tá precisando de um programa infantil. Eu falei, infantil? Eu falei, puta, olha aí eu dando uma de chucho, né? Eu falei, mas não tem mais nada pra fazer, melhor, mais interessante, não, se quiser infantil, e domingo 11 horas da manhã. Eu falei, ai, caçambada, né, tá bom. Aí eu e uma colega, Regina Célia, que era também, tinha feito curso de rádio comigo, de radialista, né, vamos lá comprar horário? Vamos. Aí eu fui batendo na porta de colegas do bairro, do dono do mercado, do açougue, do dono do posto de gasolina, o dono do, lá, pequenos comerciantes. O cara não me deu um dinheirinho, fui lá, comprei horário, e comecei a fazer esse programa infantil, Viva Criança era o nome. E o que você fazia nesse programa? Ah, eu ia contar brincadeiras, contava piadas, historinhas, botava músicas infantis, recebia crianças no estúdio, enfim, tudo voltado pra criançada. Fiquei lá alguns meses até que fui contratado pela Rádio Guarujá, que é uma rádio do litoral de São Paulo, não é? É pra ser repórter da equipe de esportes. Fiquei na Rádio Guarujá, depois passei pela Rádio Tribuna, que hoje não existe mais o segmento AM desse grupo, Sistema Tribuna de Comunicação, que é um grupo muito forte em Santos. É, lá fiquei por alguns, por alguns anos, é, por alguns anos, apresentava um programa pelas manhãs, já era diferente, já foi uma segunda experiência, ou uma terceira, depois de ser repórter da equipe de esportes dessa então Rádio Guarujá. Na Rádio Tribuna, eu apresentava um programa pelas manhãs, o nome era Bom Dia Santos. Uns falam que é um programa brega, né? Até hoje essa discussão, era um programa de entretenimento. Se era brega ou não, não sei, mas era popular. E não popularesco, como alguns idiotas hoje por aí se apresentam. Tem apresentadores popularescos, aquela coisa, eu sou o povo, eu represento você, o povo se vê representado. Ah, isso é tudo idiota, né? Que, infelizmente, tem aumentado o número de idiotas na nossa profissão. Então, graças a Deus, eu sempre fui... Infelizmente, tirado lugares, né? De pessoas boas. Ah, sim, exato. Então, eu sempre fui um comunicador, e sempre, Ana, tenha certeza, e quem nos acessa, quem nos vê também, sempre fui um comunicador popular, nunca popularesco. Agora, Fatiola, como é que foi essa transição do rádio para a TV? Você te chocou? Nada, só ajudou. Olha, a pança é maior, então a sopa de letrinha que eu tomei é maior, cabe mais sopinha de letrinha aqui. Então, para falar, sempre foi muito mais fácil, né? Já falo pra caramba, uma prova está esse instante aqui, né? De me deixar, eu saio, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer uma TV em Santos, TV Litoral, que hoje é TV Unisanta, da Universidade de Santa Cecília, de Marcelo Teixeira, que foi presidente do Santos muitos anos, não é? Eu lá comecei nessa TV, TV de nome, repito, TV Litoral, em São Vicente, no Litoral também. De lá, passei pela TV Mar, que era uma emissora da Rede Manchete, de televisão da família Bloch. Hoje é uma emissora Record. Depois passei pela TV Tribuna, que é uma afiliada da Globo, uma das principais afiliadas da Globo. E depois, em 2003, tive o convite para trabalhar na TV Record. Fiquei em 2003 e 2010, depois a Band, em 2010 e 2014. Aí Recife, por 10 meses, TV Jornal, uma afiliada do SBT. E desde 9 de maio, que foi o primeiro sábado que eu fiz, que estou na Rede TV, apresentando, entre alguns programas, a super faixa do esporte, que é o sábado. Mas sem fugir da tua pergunta, e indo direto na tua resposta, foi muito fácil. E sempre falo aos estudantes. Eu gosto muito, e sei, pelo que eu te conheço, da nossa relação de conversa, enfim, de tudo um pouco, que você também gosta muito dessa área, dessa área não, de falar aos estudantes, bater papo, de falar fácil, né? Aquela coisa de, oi, como vai? E falar a verdade, né? E falar a verdade, de maneira simples. Uma coisa assim, a gente vai fazer palestra em faculdade, é muito comum. Eu vou fazer bate-papo, eu falo que palestra eu me nego. É horrível, né? A menina fala assim, eu quero ser apresentadora de televisão. Ah, todo mundo quer, né? Então eu falo assim, não vai fazer jornalismo. Jornalismo é você se comunicar nos diversos meios, e conseguir fazer isso bem. Para ler TP, você não precisa. TP é o telepromp, daquilo que aparece as letrinhas, né? Que tem gente que hoje faz assim, não tem técnica nenhuma. Eu falo o seguinte, se eu, eu falo sempre aos meus diretores, ou pelo, eu falo sempre aos que me comandaram ao longo dos meus 31 anos de profissão. Se é só, só entre aspas, né? Cada um no seu estilo. Claro. Mas se é apenas, entre aspas também, para ler TP, pô, bota um bonitão, porque bonita eu não sou, e de vozerão, que nem voz bonita eu tenho. Então bota um bonitão, modelão, lá esses playboys aí, de malhação, vai como se fosse da Globo, o que seja. Bota um cara bonitão, de voz bonita, que aí vai se encaixar melhor apenas, entre aspas, para ler TP. Nisso eu não me encaixo. Eu, por exemplo, detesto apresentar um telejornal, como já aconteceu, sentado. Odeio, odeio. Odeio aquela bancada, aquela coisa engessada, que eu considero engessada. Não gosto, gosto de fazer em pé, gosto de fazer assim. Eu estou me sentindo uma sala de casa. E comentar, né, Luciana? E comentar. Aquela coisa. Ah, o jornalista não pode ser opinativo. Pode. Não, lógico. Quem nos assiste, quem nos acessa agora, aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, seja tudo de bom, independente de onde a pessoa esteja, pelo fuso horário, não é? Aqui eu estou me sentindo uma sala de casa. Sério, é um ambiente muito agradável, um ambiente tranquilo, não estou fazendo média, não. Gente, esse não é o nosso cenário, né? Ah, não, é. Ainda vem aí. O cenário não ficou pronto. Então a gente tem uma, vamos dizer assim, uma figa, né? O cenário não ficou pronto, mas está tudo... Não, mas tem mais, não, tão importante essa comunicação. O jeito Anacalini, se a gente começasse hoje, e estou fazendo isso, ou vou te falar uma coisa sem fazer média, não sou de fazer média com ninguém, nunca fui, tenho orgulho de sempre ter assumido posições e assumir ao longo da minha vida profissional. Quem está nos acessando agora, quem vai nos acessar, quem vai twittar, quem vai mandar mensagem, quem vai replicar, quem vai seja lá o que for, ele quer assistir Anacalini, o jeito Anacalini de ser. Hoje ainda não... Cuidado, você não sai dançando. Não, não vai, não vai. Hoje ainda não tem, por exemplo, como ela já falou, não é? Ainda não tem o cenário definitivo, né? Ainda não tem o... O programa ainda não está 100% pronto, mas o jeito seu de trabalhar, de ser, de estar, de comunicar, de falar, de agradar, o teu carisma... Você compra carisma em algum lugar, não vai, você não compra um metro de carisma, um litro, um pedaço, uma fatia, não aluga... Então, esse jeito, essa essência, ela está garantida. Isso é o mais importante. Então, para quem nos assiste, ou para quem te assiste, ou fazendo parte hoje nessa estreia, tenho certeza que, aos poucos, ou a cada programa, ou a cada semana que seja, tudo vai melhorando, vai sendo mais produzido, mas a essência, Anacalini, que não está à venda, nem pode ser alugado, está aqui ao vivo, em cores, para o mundo inteiro. Agora ele não tem proprietário, né? Não, 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 aí é bom. Olha, olha, vai... Ih, agora o bicho pega, hein? Agora, cuidado. Luciano, conta para mim, como é que foi ficar popular? Porque, na verdade, todo mundo conhece o Luciano, tem muita gente que fala assim, olha a hora, olha a hora, todo mundo conhece esse jargão. Juro por Deus, vamos parar. É mesmo? Juro por Deus. Como é que surgiu o olha a hora, e como é que é essa coisa do ser reconhecido? Ainda bem que você falou, senão eu pediria para falar. Olha, a hora surgiu da seguinte maneira, nós temos um comunicador que é conhecido nacionalmente, Zé Betil, não é? Comunicador de rádio, do Rádio AM, da época que o Rádio AM tinha uma audiência sensacional. Uma pena, né? É, mudanças naturais, né? Mas, na época, tinham quatro nomes, ou além desses, mais alguns, mas quatro que eram referência e que davam mais audiência em seus programas de rádio do que muitas TVs na época, na época, na década de 90, em especial 80. Zé Betil, nas madrugadas, acordando o povo brasileiro, joga água no gordo, alô dona de casa, enfim. O irmão dele foi deputado. Ah, foi? Oswaldo. Ah, o Betil? É. Ah, não sabia. Foi deputado. Sim. Aí, o Eli Correia, que continua no Rádio AM com uma audiência maravilhosa, mas, lógico... O filho também foi deputado, agora é federal. Ah, o filho, né? É. O Eli Correia continua um líder de audiência, lógico, menor do que na época, mas isso tudo mudou e mudou para todos. A Fanásio Jazad também, não é? É o Gil Gomes, querido Gil Gomes, que está aí na sua casa, enfim. É, quem mais? Paulo Barbosa, Paulinho Boa Pessoa. Paulinho Boa Pessoa acaba de voltar, né? Parece que foi para a Rádio Capital. É, está em rádio, acho que na capital. Está na Rádio Capital. Então, todos esses líderes de audiência continuam líderes de audiência, mas como audiência menor do que anos atrás, isso é uma tendência, isso mudou para todo mundo. Então, eu ouvia muito o Zé Betil. E aí, ele não usava essa expressão exatamente essa, olha a hora, olha a hora, não. E aí, ouvindo o Zé falar, joga o gono gordo, alô dona de casa, não perca a hora, não sei o quê. Eu falei, pô, vou lançar um olha a hora. Por quê? Porque nos jornais que eu apresentei, nas TVs que eu passei pelas manhãs, eu entendo que são poucas as pessoas que estão assistindo por assistir. Vou explicar. Todo mundo, pela manhã, que assiste um jornal, na sequência daquela manhã, vai trabalhar, a sua grande maioria, vai estudar, vai para uma academia, vai para uma consulta médica, vai para a praia, que seja, mas todos vão ter um compromisso. Então, a hora, nas manhãs, nos telejornais, eu considero importante e deve ser falada sim. Apesar de aparecer no canto do vídeo, lá o número, informando a hora, eu acho que você tem que falar. Porque muita gente mais ouve do que vê. Mas é uma coisa de radialista isso. Exatamente. Telejornal, pelas manhãs, eu entendo que é o rádio na TV. Então, eu, Luciano Fatioli, entendo que falar a hora, além de estar mostrando, é fundamental para aqueles que estão ouvindo e, repito, é uma grande quantidade que ouve, até mais ouve do que vê. Pela correria, um homem fazendo uma barba, uma mamãe preparando um café, separando a roupa dos filhos para a escola, seja lá o que for, mas todo mundo ouvindo, com certeza, uma boa parte assistindo também. Então, assim surgiu. Como é que foi ser reconhecido pela primeira vez? Porque a gente faz televisão, eu fiz uma televisão pequena, mas durante 16 anos e as pessoas falavam assim para mim. Eu conheço você. É, eu estava na fila do banco. Você não faz TV Senado? Eu falava, não, Assembleia. Ah, eu conheço você de algum lugar. Como é que é? É legal, porque você vê que, em algum momento, a pessoa olhou para você, você chamou atenção, você falou alguma coisa que, de certa forma, interessou essa pessoa. Como é que foi o primeiro reconhecimento? Tipo, ah, eu te conheço. Ou dá um autógrafo. Porque muita gente... O Brasil tem uma coisa, assim, cultural que eu acho, às vezes, meio estranha, né? Confundem jornalista com o artista. É. E é uma coisa assim... Ah, mas vai de região. É. No Rio de Janeiro é tudo igual, né? É tudo igual, exatamente. No Rio de Janeiro você vai num calçadão de Copacabana, de Leblon, de Ipanema, todo mundo junto e misturado e vive o Brasil e artistas ou pessoas públicas, enfim, com pessoas, entre aspas, anônimas e todo mundo se entende. Em São Paulo... Aqui, por exemplo, para nós, onde estamos em São Paulo, já é diferente, né? É, é mais difícil. Um artista, lógico, de uma produção muito maior que a minha, lógico, um ator de novela, vai uma atriz, passou um cantor sertanejo, o que seja, né? Vai ao viaduto do Chá, ele não vai conseguir andar, né? Não vai conseguir numa avenida paulista, num shopping. Já no Rio de Janeiro é diferente. Então, vai muito de cultura, de região. Olha, a gente já foi em alguns eventos juntos e o Luciano, ele não nega uma foto. Ah, não mesmo. Ele não nega... E quem está comigo, eu falo, tenha paciência, se não tiver, pode ir embora para casa. Não nega um sorriso. Eu tenho uma história. Isso é bom? Olha, eu não vou falar que não massageie o ego, porque massageia. Que não me dá prazer, porque me dá prazer. Que não me aumenta a responsabilidade para o dia a dia do trabalho, porque aumenta. Afinal de contas, a única, ou entre aspas, única, coisa ou retribuição que nós, comunicadores, podemos dar a quem nos vê é apresentar um programa de qualidade, levar informação ou fazer o que estamos nos propondo com qualidade ao mínimo, em troca da audiência de quem nos vê, em troca dos milhares que estão nos acessando agora. Então, isso é fundamental. Uma rápida história. Show do Roberto Carlos, o rei Roberto Carlos, no... Agora o nome é Citibank, aquilo lá muda mais de nome, quem paga mais, bota o nome, né? Aquela casa de espetáculos na Mar de Naltinheiras, né? É show de Roberto Carlos, e eu fui na época com parte da minha família, com amigos, levei e convidei até umas seis, sete pessoas. Beleza. E nós ficamos no último andar, que aliás, não recomendo, porque o último andar é a mesma coisa que você ficar na sua casa vendo na TV, porque é muito longe do palco, né? Mas era o que tinha sobrado de ingresso, que eles tinham para comprar em cima da hora, de setor, né? Roberto Carlos, hein? É, então, aí fui para lá. E esse setor é o setor das excursões, né? Vem muita gente do interior, de outras cidades, caravanas, senhoras, senhores, grupos de sindicatos, de entidades, enfim. Então, eu lembro que eu estava saindo pelo mesmo lugar que essas pessoas estavam saindo ou entrando, mas isso foi no final. E aí, aquelas senhoras, normalmente senhores, e normalmente quem é da melhor idade, não terceira idade, mas da melhor idade, essas pessoas são extremamente carinhosas, né? São mais carinhosas até. Aí me viram, fatiolho, eu estava na Record, porque eu fiquei na Record de 2003 a 2010. Apresentava um telejornal lá pelas manhãs, que até hoje continua, que é o São Paulo no ar, que ficávamos em primeiro lugar, quase que diariamente, batendo o Bom Dia São Paulo, no caso, a mira de todos, que é a Rede Globo, não é? Batíamos Bom Dia São Paulo, Bom Dia Brasil, e a primeira meia hora de Ana Maria Braga, me lembro muito disso, era um sucesso. Agora, muita gente pergunta por que você saiu da Record. Ah, porque foi, só do Roberto Carlos, aí do Roberto na série, a senhora, fatiolho, fatiolho, eu sei que eu fiquei marcado no relógio, mas uma hora e 15 minutos atendendo todo mundo, tirando foto com todas aquelas senhoras e senhores das excursões, das caravanas. Eu lembro que a minha família, eu falei, podem ir para o carro, sentem lá que vai demorar, que eu já sabia, a gente esperava. E foi isso, é isso mesmo, a gente curte muito o carnaval. Essa eu conto, ah, no camarote, no intervalo dos giciles, das escolas. Ele não para um minuto. Graças a Deus, e não me nego a atender, não faço média, não me nego a atender ninguém. E quando eu estou virado das ideias, que às vezes acontece, claro, você está uma namorada, eu acordo meio virado, sabe como é que é, eu evito até ir a locais populares, que eu de repente posso, por um momento de fraqueza, vai assim colocar, dar uma patada, maltratar alguém, sem necessidade, ninguém tem nada a ver com os meus problemas, então eu prefiro nem comparecer. Por que você saiu da rede? Porque eu tive uma oportunidade interessante da Bandeirantes, não é? Era a terceira vez que a Bandeirantes tentava me contratar, as outras duas eu agradeci, fiquei na Record, renovei meu contrato na Record, e renovar o contrato, entendam, como muitos profissionais, é prolongar um período de contrato por um valor melhor, então, não que eu usei as propostas anteriores, mas eu entendi ficar melhor na Record, ou continuar na Record. Mas por essa terceira oportunidade, o convite foi em 2010, aí foi uma proposta financeira interessante, profissionalmente também interessante, que não adianta só ir ganhando dinheiro e profissionalmente ser infeliz ou vice-versa, não adianta, aí optei em pedir demissão na Record e ir para Bandeirantes, por lá fiquei quatro anos. Foi por uma oportunidade, repito, respondendo a sua pergunta, porque eu saí, eu queria ser da Record, não, mas também não rasgo dinheiro nem oportunidades profissionais. Então, eu entendi... Não dá para ser hipócrita, não dá, eu não fui pelo dinheiro, eu fui porque é uma mistura que me dá mais condições de trabalho. Quem paga as suas contas e tem pensão para pagar sabe bem o que é isso, né? Agora, Lu, você gostou de fazer polícia? É uma coisa que te incomoda? Eu acho que do jeito que eu faço não me incomoda tanto. Eu não faria, eu não faria, não faço e não gosto, tenho urticária, me coça tudo, daquele jeito mais sanguinolento, mais policialesco, né? Mais pesado de fazer. Eu entendo que da maneira que eu tento fazer, o que eu faço, o que eu apresento ao longo dos meus 31 anos de vida, ou melhor, de profissão, ou por onde passei apresentando o programa policial, eu não sinto tão pesado, não sinto tão cansativo, tão... Tão... Dolorido. Sacal, né? Tão dolorido, exatamente. Ah, não me incomodo, não. Hoje, se fosse o caso, se a Rede TV, por exemplo, onde estou hoje, lançar um jornal, que seja algo parecido, e falar, quer fazer? Faço com muito prazer, com o meu jeito, e a casa me dando essa oportunidade, se não, eu não quero, mas se eu puder implantar ou implementar o jeito que eu gosto de trabalhar, faço na boa, sem traumas. Olha, tem uns recados aqui no Face, a gente já lançou um Twitter, né, Kleber? Isso. Arroba? Não, hashtag... Acai Entrevista. A hashtag... Acai Entrevista. Eu sou boa nisso, eu entendo de Face, de WhatsApp, a minha é tudo igual. Pô, eu sou menos que você. Alguns recados. Josiane Paz, um abraço. Eliane Garcia Zunder também, Daniela Abreu, Sandra Gama, Lu Tuchita, a Lu, a Lu Luiz, é uma internauta antiga daqui. Sim, sim. Há muitos anos a Lu me acompanha, lá de Americana. Americana, a terra de... A Vivi. De Rogério Assis, narrador excelente, de Jota Júnior. Eu sempre lembro dos políticos, né, Americana de Antônio Mentor, Americana de... Quem mais é de Americana? Acho que o Anderley Macris também. Macris, sim, sim. O Cauê, agora filho, né? Então eu lembro mais, você lembra dos jornalistas. cada um na sua. Agora tem uma pergunta da Pathy Moura aqui. Sim. Se você sofreu preconceito no início da carreira por ser fofinho... Ah, nada! E como ele driblou isso? Olha, eu falo que eu sou fofinho, gordinho e três dígitos na balança com muito orgulho. Eu tenho que emagrecer há 49 anos, né? Mas é uma briga que eu já estou quase entregando os pontos. Não é, o Pathy? Mas você é saudável? Ou você tem pressão alta? É, mais ou menos. Essa pergunta fica para o outro dia. Não, mais ou menos. Mas a medicamento existe para isso, não é? Claro. A indústria farmacêutica... Mas tem que se cuidar, né? Eu sei. A medicina evoluiu tanto para isso. Olha, Pathy, não de maneira alguma, muito pelo contrário, se você quer saber. Essa pergunta é muito oportuna. Eu até, no meu entendimento, para a minha vida profissional, para as causas ou empresas que eu trabalhei, ser fofinho até me ajudou. É mesmo? Até foi um diferencial positivo. Sério, positivo. É o que eu falei anteriormente. Eu não gosto de trabalhar sentado ou diante de uma bancada ou atrás de uma bancada. Ele é super agitado, gente. Ele não pode se mexer. Eu fico com a pança presa, me dá um nervoso danado. Eu gosto assim, à vontade. Estou me sentindo em casa. Sério, agora, que nem eu falei numa poltrona da casa de minha mãe e da minha casa, enfim. Então, não. Muito pelo contrário, até mais me ajudou. Até mais me ajudou, talvez pela figura diferente. Porque, como eu disse, só para ler TP, bota um bonitão, com cabelo, sem estar meio careca, cabelo bonitão, bonitão, voz, oi, bom dia, boa tarde. E eu não. Então, eu corro pela minha estrada, pelo meu caminho, que é não ser diferente, mas ser do jeito que eu sou e me explorar no bom sentido desse jeitão que eu sou. Quem é a tua referência no jornalismo hoje? Tem alguém que se parece? Tem uma pessoa que não é de vídeo. Eu tenho algumas pessoas. Eu tenho uma pessoa que não é de vídeo. Ele é o diretor de jornalismo da TV Tribuna, filiada da Globo em Santos. O nome dele é Eduardo Silva, meu melhor amigo na profissão. Apenas duas pessoas sabem quanto eu ganho, quanto deixo de ganhar, minha vida financeira, que é meu irmão, que administra a minha vida. Ah, e o contador, três, o contador. Esse é o pior. E Eduardo Silva, que é sempre a minha referência. Foi meu primeiro patrão, meu primeiro chefe, meu amigo pessoal até hoje. Todas as propostas que eu recebi até hoje na minha vida para trabalhar em outras emissoras foram oito as propostas que eu recebi esse tempo todo, mesmo estando empregado. A primeira pessoa que eu ligo é o Eduardo. Edu, puta, recebi uma proposta de tal, assim, assim, assado, meu consultor. Então, ele é uma referência principal. Até pelo caráter, né? Pela maneira de ser, que é um cara maravilhoso. É um irmão... É tão difícil no nosso meio, né? É tão difícil, o meio tão poluído, né? As pessoas acreditam, acham que é um meio tranquilo, que as pessoas são amigas, são colegas de profissão. Você está aqui, o outro está ali, ó. É. Quero o lugar dela ou dele. Jogando a casca de banana na saída para ver se você tomba e chega no hospital. Você se decepcionou muito ao longo desse tempo. Muito, muito, opa, muito, muito. E sempre que eu falo isso e respondendo a sua pergunta, que outros colegas, comunicadores me perguntam, aí querem saber mais detalhes. Não vale a pena. Tem que esquecer, né? É, exato. Virar a página. Sabe por quê? Eu me decepcionei com algumas pessoas, mas vou citá-las, agora vou dar ibope para elas. Eu quero que elas se danem, pô. Elas moram todas abraçadas e vivem o Brasil. Então, muito, me decepcionei muito. Então, referências. Eduardo Silva. Uma outra pessoa que eu gosto muito, que é o Paulo Henrique Amorim, que apresenta hoje o Tura Ver na Record. Adoro. Paulo me ajudou muito, me deu um quadro dentro do Tudo a Ver, que era um programa que ele apresentava. Olá, tudo bem? Me deu um quadro de nome e assim não dá, de denúncias e reclamações. Me ajudou muito. Uma outra pessoa que é muito criticada, ou, enfim, não tem aí aceitação, que é, eu falo que ele, até aproveitando a política, ele é o Maluf, né? Ou é odiado ou é amado, que é uma característica de Paulo Maluf, e estou só aqui comentando, que é Milton Neves, né? Milton Neves, Ah, o Milton mandou um abraço para você, eu convidei, né, para o nosso coquetel hoje. Ele falou que não pode, que hoje ele está trabalhando. A Lenice está lá nos Estados Unidos comemorando o aniversário. Está aturando ele faz anos. 47 anos. Ave Maria. Milton me ajudou muito, muito. A Lenice é uma santa. Ela. Então o Milton Neves me ajudou muito, muito, muito. Foi muito... Então eu cito assim essas três pessoas como referência. Gosto muito. são bem interessantes. O que você gosta mais de fazer? Esporte? Geral? Ah, tudo. Não, geral. O que te move, né? Ah, tudo. É entretenimento, que eu estava agora até um mês atrás fazendo na própria Rede TV, no Melhor Pra Você, que é o programa das manhãs, né? Com o Celso Zucatelli, com o Edu Guedes, com a Mariana Leão. Ah, gosto de tudo. Gosto de entretenimento, gosto da polícia do meu jeito policial de ser. Gosto do esporte. Pô, eu estou voltando à Rede TV, não é? Ou como eu falo, Rede TV. me deu a oportunidade desde 9 de maio, que foi o primeiro sábado, a voltar a apresentar no programa de esportes que eu não fazia desde... desde uns sete, oito anos, se não me falo a memória, que eu não apresentava. Então, gosto de tudo. Sério, sem fazer média, gosto de tudo. Só não gosto de trabalhar duro, engessado. Oi, com voz e tal. Só lê cabeça, não. Ah, pô. Ô, Lúcio, já teve alguma proposta para fazer um programa de auditório? Fazer um tipo, um Silvio Santos, um Raul Gil? Não, bateu... Tem uma... Ainda vou fazer. Eu acho muito legal. Ainda vou fazer. Ainda vou fazer. Já que você gosta dessa agitação de voltar... É, não tive a oportunidade direta de fazer. Eu tive chances de fazer quando acabou... Era note a note, né? Na Record. Dona Maria Braga. Não, antes de hoje em dia era o quê? Antes de hoje em dia era note a note? Note a note, né? Era. Era uma caldete troiana. É, não, mas depois teve um outro. Melhor do dia. Sei lá, bom, quando eu assumi o Brito Júnior, a Cris Flores e a própria Ana Hickman, não é? Eu tive uma oportunidade de ser um dos apresentadores. Mas daí o Douglas Tabolaro, que hoje é o vice-presidente da Record, na época então diretor de jornalismo, falou, não, não. Do jornal você não vai sair. Eu não vou perder você do jornalismo para abrir um buraco, me quebrar a audiência e te emprestar para o artístico. Aí o Douglas, lógico, na função dele, na autoridade, na oportunidade que ele tinha, como homem da caneta, assinando e liberando ou não, não me liberou. Então na Record foi essa. Para a Bandeirantes, eu fui nessa expectativa também de fazer um programa de auditório ou de um programa de entretenimento que não virou, que a Bande, em caso à parte, não deu muito certo, não deu nada certo, melhor dizendo. Mas tive essas duas oportunidades. mas de repente... A RedeTV está carente de programa de auditório com um apresentador. Quem sabe se o Amilcar e Marcelo... Amilcar e D'Alevo e Marcelo... Amilcar e Marcelo... Aliás, deixa eu agradecer ao Franz Farseck, que é o nosso superintendente de jornalismo e esportes. O Franz era o nosso correspondente na Europa. Eu tenho 49 de idade e acho que o Franz é mais novo que eu. E sem fazer média, viu? Pô, um cara de visão bacana, pô, muito agradável trabalhar com o Franz, muito agradável. E ele que é o homem que me libera e me liberou para que aqui estivesse. Franz Vasseck está em Nova Iorque, eu acho, eu acho que é Nova Iorque, fazendo um curso na CNN, é um cara que sempre busca conhecimento, mais conhecimento. e olha, estou vivendo... Foi repórter muito tempo, correspondente. E eu te falei isso fora do ar antes da gente vir aqui para o Papo ao Vivo, não é? Que estou vivendo dias maravilhosos, estou muito à vontade na Rede TV, muito feliz, com colegas bem bacanas. Olha, estou... Achei que morreria ou me aposentadoria sem viver melhores dias novamente. Eis que isso está acontecendo, graças a Deus. Não, e a Rede TV tem contratado um pessoal muito bacana. Foi um facotão. O Barolo está lá, editor executivo do... O Edu, está lá o... Mariana Godoy, Mauro Taliaferri... Mariana Godoy. Mariana... A Ana Kaline de lá é a Mariana Godoy. Vou trazer a Mariana aqui para conversar com a gente. Ah, traga. Boa mesmo, hein? Agora eu queria contar causos. Causos, conte. Ah, não, conte não, pergunte. Engraçado, uma situação que te deixou meio vexatória. Já passou por isso? Ah, já. Deixa eu ver, deixa eu lembrar aqui. O engraçado. Eu me lembro que uma vez eu estava ao vivo, trabalhei na Record, também passei pela Record, ia ao vivo no campo de futebol, falando de escalação, e um pombo. Promiou você. Só que não foi no ombro, né? Eu consegui... Na carne, no rosto? Batei aqui no rosto e eu continuei falando. Terminei. Eu não sabia o que tinha acontecido. Ah, meu, Maria. Eu achei que tivesse sido um pingo. Alguma coisa. Água da chuva, né? Alguma coisa, mas era... Não, deixa eu ver. O pombo me premiou. Eu conto muito essa situação, jogos abertos do interior, né? A competição entre municípios, né? Pra quem não sabe. 1987, em Santos. Aí não era nascido. É, final de basquete feminino. Pirascaba e Sorocaba. Minercal e Unimec, né? Hortência de um lado, Paula do outro. Eu trabalhava na Rádio Tribuna de Santos. Estávamos transmitindo o jogo ao vivo. Pô, começo de carreira, eu tinha um ano de profissão. Transmiti um jogo de basquete como repórter, né? Trabalhar na transmissão. Pô, ter a oportunidade de entrevistar a Paula, entrevistar a Hortência. Aquilo era um dia, né? De gala, né? Um dia bem legal, pô. Lógico, primeira oportunidade. E aí eu tão ansioso, tão assim, vejo a Hortência indo pro vestiário, pro intervalo do jogo. E vi que ninguém foi entrevistá-la, assim. Eu fui sozinho. Falei, pô, fazer uma exclusiva, né? Claro. Aí corre, Hortência, Hortência. Ela parou assim e tal. Ah, pois não. Falei, Hortência, por favor, qual vai ser a... Aqui pra Rádio Tribuna de Santos, ao vivo, né? Aquelas coisas. Qual vai ser a orientação do Antônio Carlos Vendramini, que era o treinador? Eram dois treinadores. Sim. Antônio Carlos Vendramini e Maria Helena Cardoso. Falei, Hortência, Hortência, o que você entende que o Vendramini deve passar agora pra vocês pro retorno pros minutos finais de jogo? Ela, quem? Falei, o Vendramini. O que será que ele vai passar pra vocês? Ela, Hortência, ela oscila, né? Ela, ô meu filho, lá vou saber, o Vendramini é o técnico da Paula, pô, o meu é Maria Helena Cardoso. Eu troquei naquela ansiedade, eu troquei, eu fiquei roxo, verde, amarelo, boto cor de rosa pra variar e essa foi uma das gafes ao longo da profissão. A gente vai pro intervalo rapidinho, a gente vai trazer novidades, né? Ao longo dos novos programas, dos próximos programas. Eu tenho uma parceira aqui, a Nina Boba, ela vai dar dicas de beleza pras mulheres a partir da semana que vem. Só pra mulheres? Homens não podem? As mulheres precisam ficar bonitas pra vocês. Ai, essa foi boa, hein? Você gostou? Essa foi boa. Eu sou um pouco machista ainda, acho que mulher é mulher, homem é homem, sabe? Eu acho que... Depois a gente conversa sobre isso. Viu, Dani? Vamos conversar sobre isso. Mas a gente volta já já e quero também fazer alguns agradecimentos, né? Ao Lohan, Hair Celebridades, a Sandra Gama, a minha assessora, Cris Souza, e aos meus amigos que também me apoiaram aí nessa nova empreitada. Mas a gente vai pro intervalo e volta já já. Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar a minha história pra vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava pra realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças. foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito. Leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar. E com a doação de outras mulheres, eu poderia ser salvo. E foi assim, com a ajuda delas, que eu consegui crescer e ganhar força para a aventura da vida. Inclusive, essa aventura não pode parar. Precisa ser aproveitada a cada segundo. E você também pode fazer sua doação compartilhando essa postagem. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde. Governo federal. Espécies da Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca fica no coração do Rio de Janeiro e no coração do parque fica a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, com uma extensão de 3.953 hectares de Mata Atlântica. Aqui, existem várias espécies, cada uma com um importante papel no ecossistema. O Pedro é uma delas. Essa espécie de hábitos diurnos é fundamental no reflorestamento e na limpeza da mata. Além disso, o Pedro é uma espécie extremamente sociável e gosta de andar em grandes grupos. Esse programa foi criado para dar oportunidade aos visitantes a conhecer melhor o parque, participar da manutenção de trilhas do parque e criar uma consciência ambiental nos visitantes que vêm aqui no parque. E passar a questão da sustentabilidade, se preservar para gerações futuras. As atividades principais são a manutenção de trilhas, que consiste basicamente na colocação de placas, a retirada de resíduos das trilhas, orientação aos visitantes, plantação de mudas, de espécies nativas. São várias atividades que fazemos aqui dentro do programa voluntariado que melhoram a condição das trilhas para os visitantes do parque. Espécies como a do Pedro são essenciais para manter o equilíbrio da Mata Atlântica. E você, a sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e mostre como a sua espécie protege a Mata Atlântica. Acesse gpsmataatlântica.org.br Olha a hora, olha a hora. Olha a hora, olha a hora. De mais perguntas. Voltamos com a Nacaline Entrevista. Hoje eu me recebo meu amigo, principalmente Luciano Patioli, para mim, um dos melhores comunicadores do país. Está aumentando a responsabilidade. E eu quero, eu quero ver o Patioli ainda apresentando um programa de auditório. Deus te ouça. Eu vou inverter agora, mesmo que não esteja no roteiro, não faz mal, que também é outra coisa que eu tenho a versão. Não tem que ter roteiro. Não, eu sei, não. Eu tenho só o seu currículo aqui, que eu nem estou seguindo muito também. Não, pelo amor de Deus. Por que você... Olha só, não é pergunta de louco, não, hein? Nem para fazer média também, que você não precisa e nem eu, pelo amor de Deus. Por que que num programa de entrevistas como esse que estamos estreando, ou que você estreia, que me dá a oportunidade de ser o primeiro entrevistado, para o mundo inteiro, a todos que nos acessam agora, os internautas aí, por que que num programa como esse, e a exemplo de outros que você já fez, você fica tão à vontade? Não é pergunta de louco, quero saber por quê. Eu acho que a gente tem que passar para as pessoas a simplicidade. Eu trabalhei muito tempo com política. É. E muita gente dizia assim para mim, nossa, você é tranquila, você brinca com deputado. É claro que você tem que saber até onde você pode ir. É, tem que ser aquele fio imaginário, aquela linha imaginária, você tem que saber, né? Então, eu sempre disse o seguinte, eu tinha 94 chefes. Então, eu conhecia a personalidade de cada um muito bem. Então, eu sabia com quem eu podia brincar, com quem que eu tinha que ser mais séria. E quando eu tinha programas sem parlamentares, aí eu me solto mesmo. Saúde, é, programas sobre sexo. A gente falava de sexo na TV Assembleia. A gente falava de sexo na terceira idade, a gente falava sobre doenças sexualmente transmissíveis, a gente falava sobre gravidez na adolescência. Lá eu tive muita liberdade. Eu nunca fui podada ou censurada em qualquer situação. Aliás, quero ter a oportunidade, como vou me dar agora, de falar o seguinte, a TV Assembleia sempre foi bem, bem explorada no bom sentido, no seu espaço, com os profissionais que lá estavam como você, com os assuntos debatidos também. Agora eu já não avalizo porque eu não estou lá. Então, o que eu quero falar é o seguinte, eu sempre tive essa opinião muito clara. Sempre foi bem explorada, mas apenas bem explorada. Pode ser muito melhor, mas muito melhor, com um dinamismo muito maior, com um espaço, com outras produções, porque é um espaço nobre, é bem bacana, sem aquela grade comercial que é necessária nas TVs convencionais, mas sem atrapalhar, sem minar o espaço. Não ter compromisso, né, com o comercial. Uma pena, uma pena não, é bem explorada, bem, bem, mas apenas o bem é muito pouco, tem que ser bem mais, né? Então, os próprios profissionais de lá, a gente tinha ideias de programas, até eu brinquei uma vez, falei, ó, já que a gente está falando do estado de São Paulo, vamos fazer um programa de cidade contra cidade. Lembra quando a gente do Santos fazia? Porra, bacana pra caramba. Seria interessante, quem seria o comandante de cada cidade? O deputado que representa aquela região. é da sua cidade, bacana, hein? É, fazer uma, mas, né, custo alto, a gente não sabe até que ponto pode ir. É, tem coisas na nossa profissão, nosso meio, que assim funcionam, né? Se bobear, pelo amor de Deus, estou falando, porque é uma realidade, é capaz de implantar agora depois que você saiu, que é sempre assim, para variar. É, para não dar o crédito, né, a pessoa, mas, é, falar de política é muito bom, eu gosto, acredito na política, mesmo com todo esse momento. É uma coisa que você acompanha? É, é, gosto, gosto, acompanho, já tive a oportunidade de ser candidato, de me... Você foi candidato? Não, não, não fui, não fui, não fui, não fui, não. Ah, não. Serei só a Reimoma um dia, quem sabe, mas a cargos políticos, não. Por que não? Ah, não, eu gosto de acompanhar a política, de viver a política, de me interessar, mas não de me candidatar. Tive três propostas efetivas de reunião a portas fechadas, olha, as pessoas que na época me procuraram, os partidos, enfim, bancando minha campanha, bancando, as pessoas vão entender, lógico, é custeando minha campanha, eu não colocaria um real do bolso, por exemplo, e me garantiram que com aquela estratégia, e falar o português, claro, campanha tem que ter dinheiro, senão não se arruma nada. Muito. Garantiram, aqueles que me procuraram, líderes políticos, que eu seria eleito nas duas oportunidades, nas três, melhor dizendo. Uma foi para ser vereadora em Santos, de onde sou, as outras duas, uma para o Estado, outra para a Federal. Falei, muito obrigado, os que me procuraram não se conformaram, que eu disse não, mas eu prefiro acompanhar à distância. Olha, aquela porta para lá é o gabinete, o plenário, deixa para quem gosta. Você assume as suas posições políticas, ou você acha que não é legal? Assumo, não, lógico, quem nos vê, porra, tem muita gente que não gosta, né? Ah, não, não, eu não sou mureteiro, nunca fui, eu falo isso muito para minha mãe, que ela quer morrer, ela fica louca, aí filho, tem que compor, compor o caramba, tem que assumir posição, mãe, tem que falar, se eu acho que fulano é A, se clano é B, se ali é azul, se ali é amarelo, é o que eu falo, é o que eu acho, é o que eu entendo de opinião, as pessoas podem concordar ou não, isso faz parte, mas assumo posições, cobro muito políticos, na época de Record, no auge de minha profissão, que ficávamos em primeiro lugar na audiência, cobrava políticos, era acabar o jornal, tocava o telefone da redação, olha, assessor do deputado tal, Isso já te prejudicou? Não, 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 só me ajudou, porque a repercussão sempre foi muito grande, tentaram me prejudicar, aqueles ainda de cabreço, e pensavam que, aqueles que ainda, porque tem gente assim, pensam que, deixa eu ligar para o diretor da TV, e tal, seu, fatiole das corbes, olha, tem que mandar o fatiole alface embora, porque pela hora, essa época já foi, mas tem alguns que ainda insistem nisso, mas nunca aconteceu, vamos falar um pouco do dia a dia, vamos, o que você gosta de fazer, quando você não está trabalhando, comer, comer e beber, ah, ir na escola de samba, aliás, quero convidá-la para ir ao Rosas de Ouro, não é? A nossa escola, a escola do coração, a escola do coração, estamos agora, ao longo desses dias, escolhendo o nosso samba, o samba, o nosso tema será, eu vou desfilar na Rosas de Ouro, que é uma mulher excepcional, duas mulheres presidem em escolas, não é? Três, a Angelina no Rosas, a Solange Bichara na Mocidade, e a Luciana na Tom Maior, mulheres de pulso, de garra, de raça, como eu gosto de falar, vencedoras, vencedoras, e aí, eu gosto de ir ao Rosas de Ouro, não sei se era essa, era essa a resposta, não é isso, mais ou menos, se perguntou nesse sentido, é, você gosta de fazer no dia a dia, olha, eu gosto de comer bem, é, gosto de comer bem, tomar uma cervejinha, sou filho de Deus, digo sério mesmo, vai, já que a moda é socialmente, que seja, socialmente, posso até falar em português, claro, encher o caneco dentro da minha casa, que daí o caminho da sala do quarto é pequenininho, o apartamento é pequeno, não há problemas, né? Gosto de um bom samba, de samba mesmo, samba de raiz, não é? Tem um, amigos no samba, quero até abraçar Reinaldo, príncipe do pagode, que é um dos cantores aí, que muita gente conhece, ele é sensacional, Reinaldo é meu amigo pessoal, de frequentar a casa, quero abraçar, a Leci Brandão é madrinha do Reinaldo, Leci Brandão, Ah, ela tem um montão, tem uma força pra ele, deve ser, aliás, falar na Leci é o Eliseu, que é chefe, acho que ainda é chefe de gabinete, é? É. Da Leci um abraço ao Eliseu, ao Tobias da Vai Vai, não é? Todos aí que seguem a mesma corrente política, enfim, mas me lembrei agora, é ao Iverson, ao Magnum, ao Maurílio, ao pessoal do Quinteto em branco e preto, ao pessoal dos pretos, que são dois colegas irmãos, que fazem um samba de qualidade, ao grupo Redenção, que é uma referência, que é um bar Mangueira, que tem ali, perto do Largo da Batata, assim como o Traço União, a Estação São Jorge, samba, samba da vela, de segunda-feira, na Casa de Cultura de Santo Amaro, com chapinha, é uma referência, é uma aula, é uma cultura, é um culto à cultura do samba, é vila do samba na Zona Norte, samba de Maria Zélia, enfim, em tantos e tantos locais, adoro samba, gosto, gosto mesmo, samba mesmo, não esse pagodinho aí, meia boca, eu não gosto, mas gosto de samba de verdade, é como eu disse, sair para petiscar, para encontrar amigos, enfim, adoro ir a Santos, se tornou um passeio, porque tenho ficado pouco em Santos, minha terra natal, tem sua filha lá, ela está com quantos anos? Só tem ela? Só tenho ela. Não quer mais? Vamos aguardar, não faço perguntas difíceis, aí lá tem minha filha em Santos, eu ia responder agora aquela que alguns falam, só tem ela? Ah, que eu saiba assim, é, para, só tenho ela mesmo, que alguns vão se solucionar. Com certeza, se ele tivesse outro, já estaria do lado dele também. É, e já teria eu batido na porta para cobrar, o de direito, com certeza. Aí, tem minha filha em Santos, que mora com minha ex-mulher, com a mãe dela, lá tem minha mãe, então quando eu vou a Santos, se torna um passeio. Eu sou uma pessoa, Ana Kalini, a quem nos viu o seguinte, uma pessoa de hábitos simples, né? Às vezes, às vezes, as pessoas que acompanham TV, os internautas, aqueles que estão nos acessando, nos vendo, pensam que, ah, quem é de TV, é todo chique, vai para a Europa cinco vezes por ano, vai para, para cruzeiros em cinquenta vezes, tem helicóptero, avião, submarino, nada, eu sou um homem de, de hábitos simples, de locais simples, que eu me sinto muito à vontade, né? Bem simples, sério, me sinto muito bem. Você é um cara romântico? Ah, sou de época, de fases, né? É, de fases, de época, às vezes sim, às vezes não, assim, dá uma misturada, né? É tudo junto e misturado, né? Desde que seja com uma sua mulher, óbvio, senão, não é. Mas a sua mulher não é brava, não? Nada, nem pode. Um relacionamento bom, né? Bom, tranquilo, sereno, às vezes tem aquelas, aquelas discussões que servem para apimentar a relação, como alguns dizem, não é? Então, seja para apimentar ou servem para incendiar, se bem que muito fogo é perigoso, né? Mas, vamos tocando. Eu sou de época, de fases, assim, mas sou tranquilo, vai, vou adaptar o termo romântico ao tranquilo. Tranquilo. Mas mande flores, dê presentes, joias, principalmente. Mais, Você tem mais comunicadores? Não, uma biju mitando joia, vai bem, é econômico e vai bem. Você é? Não, não, apenas um bom administrador, né? Melhor, né? Fez um pé de meia, já? Já, graças a Deus. Agora, deixa eu te perguntar, você é o único comunicador da família? Bom, para trás, né? Você foi o primeiro, você foi o start. É, fui, aí eu tenho dois sobrinhos, filhos do meu irmão, do meu único irmão, é Vitor, um deles, que tem, Vitor tem, tem uns 30, lá vai pedrado, 31, 32, acho, acho, agora também estou. O Vitor é um comunicador, ele é editor-chefe do programa Balanço Geral, da TV Record de Santos. Nossa, que interessante. É, o Vitor é bem bacana, e tem um outro sobrinho mais novo, Giovanni, que faz faculdade de jornalismo. E a sua filha, você de certa forma... Já falou que é ser jornalista, é. E eu nunca pedi nada, nunca falei nada, nunca, nunca não, com um belo dia, que a mãe dela me falou, pergunta para ela o que ela, disse que já escolheu, o que ela vai ser. Aí eu pensei, na época, ela tinha uns 13 anos, hoje tem 16, tinha uns 13 anos, falei, vai querer ser aéreo moça, veterinária, astronauta, não tem essas coisas? Eu queria ser veterinária, depois eu quis ser pediatra, depois eu quis ser professora de educação física, depois, eu nunca quis ser jornalista. Olha só, e por que foi? Por que escolheu ser? Não, escolhi, fui escolhida. Ah, tá. Eu fazia direito, agora está me interessando. fez? Eu fiz direito, fiz, fiz cinco anos. Ah, você é de empolgada formada, bacharel. bacharel. No quarto ano de direito, eu trabalhava com a minha mãe, tive uma briga com ela, horrorosa, ao lado da agência de turismo que a gente trabalhava, tinha o Sérgio Dantino, advogado das estrelas. Meu advogado, pô. Advogado das estrelas. Então, deixa eu até acrescentar. Das estrelas, concordo, o único peixinho sou eu. Não, não vem, eu brigo, eu falo isso para ele. Aliás, o doutor Dantino está em recuperação de um problema de saúde, um abraço a ele. Sérgio é um grande amigo. É extremamente competente, é extremamente odiado em algumas TVs, mas porque é mérito dele, ele defende o cliente dele. É meu advogado, a melhor coisa que eu fiz na vida são as duas pessoas que cuidam da minha carreira. O doutor Sérgio Dantino pela área jurídica e meu irmão pela questão pessoal, não é? Então, Dantino, mas eu brinco, isso que você falou, é que eu falo com ele, doutor, vai devagar aí nos honorários que eu sou peixinho perto das feras que o senhor tem. Mas ele é o advogado das estrelas. Eu tinha uma amiga trabalhando na Record, tive uma briga, fui parar na Record e pedi emprego. Falei, olha, eu quero ser assistente de produção, servir café, qualquer coisa. Aí ela me levou no gerente de operações, naquela época chamava-se Esmar Leal. E o Esmar falou assim, olha, não tem nada, mas está tendo um teste para repórter, você não quer fazer? E eu fiz e fui escolher. Falei, será que não é isso? Que engraçado. É, eu não escolhi o jornalismo, o jornalismo me escolheu. É muito interessante. Sim, sim. E todos os programas a gente tem uma surpresa. A pergunta... Mas vai estrear comigo? deixa eu para o próximo. Não, a pergunta é da nossa voz do além. É, pelo amor de Deus. Presta atenção. Aquele negócio de voz da consciência é chato para o dedéu. Voz do além. Ainda bem. Mas é do além, mas está vivo entre nós atrás das câmeras. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Pati, só uma provocação. O mundo todo, a gente vive um momento de pedra de capuz. E para você, que transita no meio esportivo, fala um pouquinho para a gente sobre a homossexualidade no futebol. Ah, normal, né? Aliás, a pergunta... Em todos os segmentos, né? Em todos os segmentos. Eu falo que dependendo... E nada contra, hein? Absolutamente nada contra. Cada um no seu quadrado, cada um ocupando o seu espaço. Desde que você não incomode a pessoa próxima, não interfira na vida de uma outra pessoa, vivo o Brasil e repito, cada um no seu quadrado, né? Eu acho isso muito normal. E tem lugares que nós, pai, por exemplo, eu sou um homem, né? Por exemplo, Kaline, uma mulher. Às vezes, dependendo do lugar que a gente chegue, nós vamos ser exceção, né? Pelo número de pessoas homossexuais, gays, lésbicas e até aí vivo o Brasil. O pessoal não gosta de assassino, ladrão, né? Não, sim, exato, exato. Então, eu acho muito normal. Existe, existe faz tempo. Atletas em cada vez mais quantidade, não é? Optam por alternativas várias de prazer ou formas de prazer ou de se assumir e acho isso normalíssimo e convivem, posso até antecipar, antecipar não, informar que convivem normalmente com homens e com mulheres, por exemplo, né? Então, o nosso tempo está chegando ao fim. Já? Alguns beijos, a Ariana Santos diz que te adora. Na boca, não. Ai, meu Deus do céu. Não. É, no rosto. Na mão, na mão. Patrícia Bressani está acompanhando lá do Guarujá. Ô, Guarujá. Sua vizinha lá. A Karina, a Maria e várias pessoas que acompanharam o nosso programa. Eu quero agradecer. Eu estou um pouquinho enferrujada, mas eu vou me soltando mais com o tempo. Nem tanto, né? Nem que nem eu falei se não eu saio aqui dançando. Patrícia Bressani, obrigada. Eu tenho certeza que você vai me dar muita sorte. Boa, acredito. Nesse meu recomeço. Eu digo que é um momento de redescoberta, na verdade. Eu faço o que eu gosto. Quero agradecer ao meu diretor e produtor, Kleber Siqueira. Ele que está me ajudando muito nesse meu recomeço. Aos meus amigos que me deram apoio também. Aos meus apoiadores, aos meus patrocinadores ou paetrocinadores, porque é tão difícil hoje você conseguir ajudar. Parceiros, né? Parceiros. E são amigos, principalmente. Seu recado final aí para a gente ir embora feliz? Olha, quero agradecer. Você que é uma pessoa extremamente relacionada e bem relacionada. Teria não, tem um leque de várias opções para que pudesse convidar e vai convidar pessoas, lógico, ao longo, a partir desse primeiro programa, mas ter sido o primeiro na estreia. Me deixa muito honrado, te falo de coração. Muita sorte ou mais sorte ainda. Viva a vida até sempre. Ana Kalina Entrevista. Esse é um jeito exclusivo. Gostou? Continue com a gente ao longo dos programas que vêm por aí. Tchau. Muito obrigada. A gente vai ficando aqui pela Altivir, também pela nossa TV Guarulhos. Não se esqueça as quartas-feiras aqui na Altivir e as terças-feiras na TV Guarulhos. Um abraço para vocês e até o próximo programa. Tchau.